Eu queria ler com você aqui um texto muito legal, pegando o gancho de ontem, de oração e tal. Eu queria pegar esse texto aqui de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 em diante, diz assim Então veio Amalek e pelejou contra Israel em Refdim, verso 9, Êxodo 17, verso 9 Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai para Peleja contra Amalek, amanhã eu estarei no cume do outeiro, no cume do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejando contra Amalek, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amalek prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que assentasse sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de uma banda e de outra, colocaram a mão no ombro, né? Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Amalek e o seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué e de todo o povo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado por essa história maravilhosa, muito obrigado Senhor. E pedimos graça agora na meditação, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém? Queridos, ontem nós falamos sobre oração, ontem à noite, hoje na reunião do creio de manhã, o Paulo também citou sobre oração. Eu queria só relatar aqui algumas coisas que eu acho muito legais nesse texto. A primeira questão que eu acho muito legal aqui é o trabalho em equipe. Muito legal o trabalho em equipe. Um foi para o campo de batalha, outro foi para o cume do monte e dois foram para dar suporte. Eu acho muito legal esse trabalho de equipe. Tem gente que ainda despreza o valor da igreja, o valor dos irmãos. Tem gente que ainda não percebeu que muitas das nossas bênçãos estão envolvidas entrelaçadas nessa questão de oração. Por isso que as pessoas fazem pedido de oração, estão sempre pedindo aqui e façam o seu pedido de oração, pode fazer. As pessoas fazem os seus pedidos, estamos orando, porque, meu irmão, é uma questão de equipe. Jesus mandou de dois em dois. Interessante que lá em Eclesiastes capítulo 4 diz que melhor é ser em dois. Esse trabalho de equipe é muito importante. E o que me assusta muito é que tem gente sofrendo sozinho. Se procurasse ajuda, se procurasse um líder espiritual, se procurasse irmãos, se compartilhasse a sua dor, a sua aflição, seria muito mais fácil, muito mais aliviado. O que eu acho impressionante nesse texto é esse trabalho em equipe. E eu acho legal porque, vamos lembrar que eles não eram guerreiros. Eles eram escravos que acabaram recebendo a liberdade, não eram guerreiros, não estavam preparados para a batalha. Jamalek não, vieram os guerreiros para enfrentar, vieram realmente com sangue nos olhos para poder parar e saquear aquele povo. Olharam aquele povo, sabiam que era um povo que tinha saído do Egito. Era um bando de pessoas fracas na visão deles. Então eles partiram para cima. E olha que coisa maravilhosa. Moisés, ele disse assim, vá ao campo de batalha e eu vou estar orando. Eu vou orar. Arão e Ur vão comigo. Eu acho interessante que Moisés tinha convicção da vitória. Convicção. Ele disse, eu vou orar por você e a vitória virá. Convicção. Olha o trabalho em equipe, meu irmão. Um vai para o campo de batalha, outro vai para orar, outros vão para sustentar. E na soma total tiveram uma grande vitória em nome de Jesus. Eu queria destacar algumas coisas muito importantes. Primeiro, o fato de Moisés ter esta convicção da vitória. Tem muita gente que ora sem a convicção. Se você ora e você está falando com Deus, meu irmão, creia na vitória. Se você ora e a tua oração tem a ver com a palavra de Deus, tem gente que, o texto diz assim, tem gente que pede e não recebe o que pede mal. Quer dizer, a sua oração não tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Querido, vamos lembrar que Deus é fiador desta palavra, tá bom? Não da minha e nem da sua. Desta palavra. Moisés, ele foi para o campo de batalha com convicção. Lucas 18 conta a história de uma mulher que tinha uma demanda e ela procura o juiz com convicção. Ainda que o homem não temia Deus, ainda que o homem não respeitava os homens, mas ela foi com convicção, com perseverança. E aí, meu irmão, o milagre vem em nome de Jesus. A segunda questão que me chama a atenção, e eu citei isso ontem no culto, se não buscarmos, não saberemos do que ele é capaz. Quer dizer, uma pessoa que crê que Deus vai fazer, mas não busca. Uma pessoa que crê que Deus abre portas, mas não bate na porta. Pessoas que crê que Deus vai fazer o milagre, mas não pagam um preço de jejum, oração, de clamor, de ir para a igreja, de fazer manutenção da sua fé, se não buscarmos, não saberemos do que ele é capaz. Todas as pessoas que buscaram em Jesus. Filho de Davi tem misericórdia, o que você quer? Eu sou cego, quero ver, então veja. Outro é leproso, então fique limpo. A outra tinha uma hemorragia, então ser curado. O outro tinha uma menina, uma filha que estava morrendo, morreu. Não temas querer somente se você ficar, esse é o caminho. Querido, se nós não buscarmos a Deus, nós não saberemos o que ele pode fazer por nós. Terceira questão que eu queria deixar aqui, tem luta que não é só sua, é da família, da equipe, estamos juntos. Então quando Moisés viu aquela situação, ele não disse, não, eu vou sair do campo de batalha. Já era uma pessoa de idade avançada, mas pegou Moisés e disse, olha, isso aqui é uma questão juntas, nós precisamos estar juntos aqui. Você vai para o campo de batalha e nós vamos orar e Deus nos dará a vitória. Olha, primeiro, Moisés acreditava na vitória e Josué acreditou na vitória e acreditava. Tem um texto que eu acho muito legal lá em Hebreus, que diz assim, creia, desculpe, em 2 Crônicas 20, 20, creia no Senhor Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Essa foi a palavra de Josafá para o povo, nós vamos sair para a batalha. Creia em Deus, estarão seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Quer dizer, você vai ter vitória. E a última questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito importante, eu repito muito isso, a vitória pertence ao que persevere. Não pare na primeira queda, quando Moisés estava orando e ele abaixou a mão e o povo começou a recuar, ele levantou a mão. Agora, Josué não sabia, tanto é que o Senhor disse, escreve e conta isso para Josué. Josué não sabia o que estava acontecendo, só sabia que Moisés estava orando. Mais uma hora ele abaixou a mão, cansou, o braço cansa. E aí Amalek começou a prevalecer, ele ficou assustado, levantou a mão. E aí ele percebeu que ele não podia mais abaixar a mão. E aí veio o pessoal, empurrou uma pedra, falou, senta aí, põe a mão no nosso ombro. Ele ficou o tempo todo com as mãos sobre os ombros, mas num sinal de rendição, de temor a Deus. As mãos levantadas. E esse foi o segredo. A gente só vence perseverando. Perseverando. Olha, uma pedra, dois sustentando, o outro no campo de batalha. Meu irmão, tem tantos segredos que a gente encontra na palavra de Deus. E venceram, venceram. Venceram pelo poder da oração, venceram pelo poder da unidade, venceram porque o outro foi para o campo de batalha, venceram porque perseveraram. Meu irmão, tem muita coisa boa que está ao teu alcance e muitas vezes você não está usando. Creia nisso, receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra, por esta revelação, Senhor, que possa ser uma força, Senhor, para aqueles que precisam de vitórias, da graça, Senhor, e que muitos milagres aconteçam para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Se essa palavra foi para você, escreve aqui, eu recebo. Eu recebo. Essa palavra é minha. Eu recebo. Põe aqui. Eu quero orar com você que quer aceitar a Jesus, que ainda não tomou essa atitude, mas você quer mudar de vida. Repete uma oração comigo em nome de Jesus. Feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, eu quero um milagre na minha vida. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Eu preciso de Jesus. Entra na minha vida em nome de Jesus. Eu vou orar para você, Pai. Estende as tuas mãos. Que milagres aconteçam para a glória do teu nome. Escreve o nome destes no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Querido, você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei. Eu orei. Eu fiz, eu repeti esta oração. Eu orei. E a gente quer continuar orando por você, em nome de Jesus. Tá bom? Amém.